O que é o Rafael para entregar para os campeões? Rafa, eu queria pedir para você entregar para os campeões ali, Guilherme, nosso torneio em homenagem ao nosso atento de Chás Caldeira. Parabéns, Guilherme e Picada, os campeões de missão. Vou me fazer um registro aqui. Parabéns mais uma vez aos campeões. E para não deixar passar em branco também, nós temos um presente para a Charles.